e agora eu quero mostrar para vocês o ambiente que se tornou praticamente obrigatório toda vez que você vai fazer uma aplicação né é muito difícil hoje em dia alguém achar que vai fazer uma aplicação que não rode de alguma maneira na web tem vai tem mas a tendência fortemente está virando ir para a web né e isso gera um fenômeno muito mais complexo né esse fenômeno mais complexo é chamado a web como plataforma tá certo isso foi idealizado há muitos anos atrás mas cada vez mais se torna uma realidade tá certo e pensar na web como uma plataforma é muito importante hoje em dia para você pensar como você constrói sua aplicação então isso é essa visão web como plataforma ela foi o w3c né que é quem padroniza o web ele começou a lançar essa terminologia quando lançou o html 5 né então quando ele começou a padronizar o html5 ele disse olha o html5 ele vai pensar a web não é mais só como um lugar que apresenta páginas mas a web está virando praticamente um sistema operacional né ela é ela hoje em dia né tanto que se você pegar o chromebook né o chromebook basicamente ele vai abrir lá um navegador que vai rodar tudo em cima do navegador então praticamente o navegador e né a web é um sistema operacional né e aí isso traz uma série de questões tá certo é então a web como plataforma ela padronizou várias coisas né eu não vou entrar nesses detalhes porque isso aqui não é uma aula de web como plataforma é mas é pra gente é pra gente o que que interessa né a gente está pensando em componentes certo só que toda vez que você fala de web se você falar de web você tem que pensar no pódio html e css não tem jeito você vai cair no html css tá certo então a web ela traz um uma questão que é muito interessante que é essa miscelânea esse salamingue entre um formato de apresentação de documento e software certo isso é um desafio é vários é é várias abordagens têm lidado com isso várias linguagens tentaram se meter no navegador todo mundo levou porrada sobrou só o javascript que era pior de todas mas foi a que ficou não fala a verdade né não assim o cara foi assim eu não gosto de falar isso que se o cara estiver assistindo meu vídeo eu acho que ele vai se enfurecer comigo porque é assim a história javascript você sabe como é né tem o netscape existiu o netscape e os caras disseram assim ah faz uma linguagenzinha aí para o cara fazer um negocinho na tela um negócio animado ninguém estava pensando no que vai estar acontecendo hoje né na web com o plataforma uma planilha eletrônica em cima de um cara não tinha nem pensado nisso né o cara disse não eu vou fazer um negocinho para o cara fazer um um botãozinho que aparece ali e o negócio ali na época as máquinas não tinham nem capacidade de fazer mais que isso então ele fez uma linguagem para fazer coisas pequenas né coisas leves a linguagem é só que só que não né ela não tinha nem assim a parte de orientação objeto dela era era do jeito dela do jeito javascript certo não tinha o conceito de classe era tudo baseado em protótipo né a vida mostrou que isso não era a melhor solução tanto que agora ela tem classe né tá certo só que isso não era nativo dela enfim eu tenho várias a gente pode passar dias falando sobre javascript hoje é a linguagem que eu uso mais né apesar de não ser a linguagem que eu uso há mais tempo a linguagem mais antiga das que eu mostrei para vocês é a java claro eu já trabalhei com linguagens mais antigas ainda com pascal não sei e tal mas das que eu apresentei na disciplina a que eu tenho mais experiência aqui era java mas javascript é a que eu mais uso agora eu defino javascript como uma linguagem divertida e improdutiva tá certo é isso para mim javascript tá você se diverte muito com javascript mas é extremamente improdutivo e tem uma hora que você se irrita muito então quem usa javascript tem que ter um um frame uma sistemática de trabalho muito rigorosa se você usar aquelas aquelas técnicas mais rigorosas né até que dá para fazer legal com javascript só que na verdade você fica pensando por que o cara criou uma linguagem totalmente flexível para alguém criar uma técnica rigorosa e usar uma linguagem enfim é a vida mas assim não adianta a gente ficar discutindo tá não adianta do que eu gosto que eu não gosto ela é hoje a linguagem né e no final das contas esse cara que está aqui no meio essa essa esse sanduíche no meio acaba sendo javascript tá é mas a questão é que a gente não está tão preocupado em como programar páginas web porque isso todo mundo sabe como é que é eu não vou ficar falando aqui na sala o problema é como é que a gente faz com que esse cara do meio sejam componentes de software tá então vamos né vamos voltar na história para entender como é que tudo isso surgiu tem gente que olha isso aqui não sabe o que que é né e tem aquela famosa piada que se você mostrar para alguém uma fita cassete e uma uma caneta bique ninguém sabe como é possível combinar as duas você sabe isso né tem gente depende da idade a depender da idade você sabe se o cara é velho ou não né mas isso é a famosa fita cassete que a gente usava para fazer aqueles compilados de música para namorada aquelas coisas assim né tinha que estar ouvindo rádio esperar tocar a música que você queria para você gravar na hora enfim mas vamos ver historicamente como é que surgiu o que a gente tem hoje porque isso é uma história né a história de programar web de tornar web programável ela começou com uma ideia que o pessoal chamava de dinâmica html pessoal queria que o html ele tivesse um paranauê lá que tornasse ele dinâmico só que o html não é por natureza dinâmica ele é estático né então o cara pensou assim ó imagina que eu sou um cliente tá vamos pensar na eu sou um cliente e eu apresenta-se para mim eu faço uma requisição para o servidor de uma página aí vamos imaginar que essa combinação essa ação dos componentes ela não é feita no meu cliente ela é feita no servidor e nesse caso não precisa ser javascript pode ser qualquer linguagem hoje em dia se usa muita coisa tá certo inclusive javascript né porque tem gente que gosta de sofrer eu sou um deles porque eu aceitei que o meu time botasse javascript no djs né no servidor porque dizeram que era maravilhoso não sei o que se você não quiser dormir à noite essa é uma solução você leva o javascript com o servidor também pode ser javascript pode ser python que eu recomendo fortemente que eu gosto muito de python pode ser java vocês viram aqui na disciplina também é legal pode ser alguma solução microsoft ser sharp é não sei o que mais pode ser flutter eu não sei se flutter é assim que funciona enfim é então o cara na verdade é como se o cliente fosse o que a gente chama de cliente burro ele não faz nada se roda as coisas no servidor e o cliente só mostra tá certo então por que que alguém quer processar alguma coisa no servidor tá então usualmente a lógica é o seguinte é o servidor que mantém os dados normalmente né o cliente ele gerencia a interface certo e a lógica do sistema é distribuída uma parte para o cliente uma parte para o servidor a distribuição entre quem tem mais da lógica ou não é o que define o cliente gordo e um cliente magro já ouviram essas definições cliente gordo e cliente magro então o que que é um cliente gordo o que que é um cliente magro é há muito tempo atrás é que hoje muita gente não sabia como era antes né mas tem gente que viveu junto comigo e tem gente que até hoje né ainda vê reflexos daquele tempo tem os sistemas que eu uso aqui no Unicamp eu tenho que falar eu tenho vontade de chamar os caras que se desenvolveram e falar assim amigo é o seguinte há 30 anos atrás eu não sei se 30 ou 20 existia um negócio chamado Ajax vocês já viram aquela página todo mundo já viu aquela página que você preenche a página inteira né aí na hora que você submete né vem um erro né já viram isso né todo mundo já falou meu amor de Deus isso já foi né mas por que que é por que que era assim né eu espero que alguém que faz sistema do Unicamp esteja assistindo o meu vídeo agora para entender que muita coisa evoluiu nesse mundo tá certo bom vamos pensar o seguinte é eu posso pensar que o servidor faz as coisas tá certo e ele processa as coisas e joga tudo para o cliente prontinho né só que houve um negócio que se falava eu acho que há uns 20 anos atrás falava de web 2.0 que envolveu esse monte de tecnologia aí que vocês estão vendo que na verdade nessa época foram coisas que foram surgindo e que hoje virou uma coisa natural todo mundo acha natural mas que são várias tecnologias que a gente foi vendo a primeira foi o Ajax tá hoje em dia nem se fala mais Ajax porque hoje em dia só se faz aplicação assim não se faz mais do jeito que se fazia antigamente então ninguém vai falar Ajax mas o Ajax surgiu como uma solução para resolver o problema de como se fazia aplicações antigamente o que o Ajax permitiu? o Ajax permitiu que eu ganhasse mais autonomia no cliente que o cliente fizesse as coisas independente e que ele se comunicasse de forma que a gente chama assíncrona com o servidor sem precisar carregar uma nova página e isso era muito importante porque antes do Ajax toda vez que eu queria qualquer coisa nova eu tinha que ir lá no servidor carregar uma nova página gerar um novo resultado e fazer isso tá certo? então vamos ver como é que era pré-Ajax antes do existir o Ajax o cara pediu uma página aí ele entrava com os dados ou fazia qualquer coisa aí isso que ele entrou ia para o servidor aí o servidor processava em Python ou em Java ou em qualquer coisa alguma coisa né aí entregava os resultados numa outra página e ficava assim né a maior parte do trabalho pesado era feito no servidor o cliente basicamente recebia dados mostrava resultados tá certo? o que que aconteceu com o Ajax? o cara pede uma página e tem coisa que é processada no cliente né começou coisas mais simples como por exemplo verificação né então quem está me escutando agora pelo amor de Deus você pode verificar o CEP na hora que o cara digita não precisa esperar o cara submeter a página inteira eu devia botar meu vídeo aqui para o cara ver minha súplica tá é então é assim né eu posso processar as coisas aqui e posso fazer uma requisição assíncrona tá certo por exemplo tá eu usei um sistema recentemente mas eu não vou falar o nome porque senão o pessoal que fez o sistema pode me arranjar problema mas assim eu usei um sistema recentemente que era assim ele pediu meu CEP certo lindo isso né e aí ele me ele esperou eu preencher todos os meus dados de tudo de tudo e falou ah esse CEP não existe né amigo que desenvolveu esse sistema é você pode fazer essa verificação enquanto o cara está preenchendo o CEP né você não como você faz isso na hora que o cara está preenchendo você faz uma requisição assíncrona você não precisa carregar uma nova página você conversa com o servidor o servidor te manda os dados e você já vai fazendo as coisas você pode processar a coisa no servidor também e geralmente processa porque esse cara que mantém os dados faz um monte de coisa mas agora a comunicação com o cliente é por trás dos bastidores ninguém mais fica carrega uma nova página ninguém faz mais isso tá certo quer dizer faz infelizmente ainda faz mas então nessa arquitetura existe o famoso DHTML que é o Dynamic HTML então na versão antiga você começava carregando uma primeira página que poderia ser até uma página estática se você quisesse o usuário fazia algum tipo de interação input você ia para um servidor que ele chamava de aplicativos que virava um servidor gerava uma nova página entregava para o cliente e ficava fazendo isso tá com o Ajax agora entra o JavaScript o JavaScript está lá no cliente e ele está fazendo a saracutiara dele lá né e ele não precisa mais carregar novas páginas continua existindo um servidor esse servidor e a gente vai falar em detalhes na próxima aula que é um servidor baseado em serviços web REST etc mas ele conversa sincronamente com o aplicativo JavaScript que vai atualizando as coisas na tela isso é uma herança histórica de um monte de coisa tá components Windgates Embed Mashup eu não sei se vocês já ouviram todos esses nomes os Windgates são os ancestrais mais antigos dos componentes tá certo Windgates era um negócio que todo mundo achava que ia fazer o maior sucesso né mas depois ele foi sendo substituído por outras coisas etc eu nem sei se vocês já viram isso mas antigamente existiam uns dashboards que você podia fazer no seu navegador e você puxava uns Windgates que eram uns componentes que tinha calendário tinha não sei o que temperatura tinha um monte de coisa aí você deixava aquele negócio ali né geralmente assim pra mim pessoalmente era mais folia do que um negócio pra usar pra valer assim mas era legal vai é porque houve uma época que a galera achava que isso ia ser legal assim eu assisti uma palestra de um cara que ele tinha umas ideias interessantes assim por exemplo ele fazia uns quadros pra ficar em sala com a tela de um computador né e aí ele dizia assim eu boto um quadro aqui pra você ver o tráfego na cidade pra na hora que você for sair você dar uma olhada no quadro pra ver como é que tá pra ver se tá legal pra você sair ou se o cara é de uma empresa que investe na bolsa né podia ter ali os né enfim era essa ideia ali aí você tinha vários componentes um monte de gente fez o idget né depois vem o mashup eu não sei se vocês sabem o que é mashup até hoje se usa mashup né a ideia do mashup é aquela ideia da assim ó eu boto um vídeo do youtube dentro né do do moodle né faço o famoso embed né na verdade o embed é uma parte do mashup o embed é como eu coloco um componente embutido em outro componente mas a ideia do mashup é que esses dois caras eles podem conversar entre si né então eu muitos de vocês já viram vários aplicativos que criam uma camada em cima do google maps por exemplo né faz uma aplicação em cima do google maps né isso é um mashup por exemplo você não só embute a aplicação mas você faz a sua aplicação interagir com a outra no navegador embed todo mundo sabe como é que é tem um embed por exemplo do youtube inclusive no embed eu posso ter um pouco mashup e embed ele se mistura um pouco por exemplo se você trouxer um vídeo do youtube para o seu para a sua página o youtube te dá uma api que você pode controlar o vídeo começar a parar então você consegue fazer isso na sua máquina então o mashup ele vai usar essa tecnologia de embed para fazer essa experiência integrada isso aqui são imagens antigas aqui é uma aplicação que roda em cima do google maps mas até hoje tem algumas aplicações que rodam em cima do google maps que fazem isso você faz uma camada por cima bom voltando para essa questão de como você faz essa combinação inspirado em tudo isso que a gente viu com toda essa história decidiu-se o seguinte nós queríamos padronizar uma forma de colocar componentes aqui dentro a questão é como é que um documento web é representado um documento web ele eu não sei se todo mundo sabe o que é dom quem não sabe o que é dom levanta a mão tem alguns que não sabem tá a palavra dom significa document object model tá podem um documento da web em html ele é uma hierarquia certo então você tem uma página dentro de uma página você pode ter divs que são sessões que dentro delas podem ter botões que podem ter bullets então ele é uma hierarquia é um documento que é uma hierarquia e você usa pra construir essa hierarquia o html que é essa linguagem de tags que eu não vou entrar em detalhes agora mas o javascript e isso sim eu posso dizer que é uma vantagem do javascript ele tinha que ter um jeito dinâmico de conversar com essa página né de pegar coisa dessa página tirar a coisa colocar mexer na página alterar a página isso eu tenho que aceitar que é uma das grandes vantagens do javascript que provavelmente fez ela bater em todo mundo né então o que aconteceu eles começaram a pensar em vamos representar essa página como se fosse um conjunto de objetos tá então um botão ou uma imagem ou qualquer coisa que você colocou nessa página cada uma delas vai virar um objeto então existe uma estrutura hierárquica de objetos então por exemplo se você tem uma session né um head ou seja lá o que for aquilo vai virar um objeto que tenha as outras partes como sub-objetos e isso vira uma árvore que a gente chama de documento object model tudo que eu mexi nessa árvore reflete no documento e vice-versa então por exemplo se eu chegar aqui nessa árvore e acrescentar nessa árvore uma figura a figura aparece aqui por outro lado eu posso ter acesso direto ao código do HTML se eu chegar no código do HTML e introduzir no código uma figura essa figura entra na árvore aparece aqui então essa saracutiara é feita pelo navegador é uma coisa bonita e a ideia e esse é o tchan e essa é a parte que é um desafio é que dentro dessa árvore a gente quer enfiar componentes então eu quero que o componente ele entre na árvore aqui ah eu quero botar um botão tá bom você cria um componente de botão e enfia na árvore e assim você vai fazendo tá então é essa ideia de você colocar código dentro do HTML ele é anterior a essa iniciativa dos web components tá ele é anterior ele vem daquela época em que o servidor até hoje existe isso né mas que o servidor processava as aplicações e você tinha o dinâmico dinâmico HTML tá então sempre a questão sempre o desafio foi o seguinte o que o pessoal pensa é que você tem que ter o seu porto HTML que é essa coisa aqui em text e você tem que ter o que a gente chama de pontos de inserção você tem que representar aqui dentro de alguma maneira o código que você quer representar tá as linguagens de programação essas linguagens que você está vendo aqui são linguagens usadas no servidor são linguagens que vão usar um código para produzir uma nova página e devolver para o cliente certo elas criaram codificações especiais como essa isso é o JSP que é o Java Server Pages que gera as páginas dinâmicamente em Java eu não vou entrar no detalhe dele aqui porque isso aqui foge um pouco aí é de componência né então mas é só para vocês ver isso aqui é o PHP alguns já ouviram falar do PHP ele usa isso aqui para introduzir código dentro da página o Java Server Java Server Faces é isso? JSF ele usa esse tipo de sustenido então todos eles eles criam codificações especiais para inserir dentro do HTML o código deles tá sobre os 9 components eles gostariam de ser mais elegantes do que isso como? eles gostariam de ser introduzidos na página de uma forma discreta usando o mesmo padrão HTML que todos os outros usam para conseguir fazer isso bom o padrão o web components é um padrão que foi lançado pelo W3C tá e esse padrão ele é construído sob o JavaScript né que é essa linguagem que nasceu dentro do navegador né etc e existe também uma versão para você criar aplicativos fora do navegador né no W3C existe um grupo de trabalho que pensa especificamente em como padronizar as aplicações que rodam na web né então eles na verdade tem vários subpadrões que eles estão preocupados e um deles é o padrão web components esse padrão é um padrão que tem ganhado um sucesso né qual a ideia dos web components a ideia dos web components é que aquele componente com as características que eu mostrei para vocês que é um componente de software ele vai ser inserido direto dentro da minha árvore DOM né eu quero chegar ali na árvore e enfiar um componente ali dentro tá então no fundo eu quero fazer uma mesclagem com um elemento desse que a gente chama de tag ele vai ser um componente escondido tá então o HTML5 ele definiu padrões para você poder fazer isso que é esse padrão do web components tá certo ele tem essa associação onde ele vai pegar um tag HTML e vai associar a um componente de software então você vai conseguir enfiar seus componentes dentro da página tá bom os web components tem vários aspectos que eu não vou detalhar aqui se alguém tiver interesse em aprender em detalhes eu tenho várias aulas que eu mostro detalhadamente como construir fazer template decorator e várias outras coisas aqui a gente vai ver só uma visão geral dos web components tá certo e essa visão ela começa com aquilo que a gente começou a ver aqui lá no começo do curso lembra então quando eu mostrei para vocês isso aqui ó né não sei se vocês lembram mas vocês lembrando né vocês podem entrar por esse caminho se vocês quiserem né então seguindo esse caminho se vocês lembrarem vocês vão entrar num é o arena docs né aqui estão os digital content components que são um padrão de web components que eu criei e que eu particularmente gosto muito ele não é o mais poderoso mas ele é bastante didático né aí eu falei para vocês que tem um playground aqui que é o lugar onde a gente pode interativamente construir componentes né então aqui ó eu vou fazer um componente chamado dcc slider por exemplo certo bom note isso aqui isso aqui são tags html o que que esse playground vai fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui visualmente tudo é um documento descrito em html ele está todo descrito em html certo basicamente ele vai pegar isso aqui e vai injetar nesse documento aqui tá então na hora que eu dou render ele só faz isso só ele pega esse cara e injeta nesse documento aqui só isso e aí aparece o style parece mágica mas se você ver aqui eu não sei se todos vocês sabem inspecionar código em navegador né mas se você apertar o famoso f12 aqui você vai ver a árvore dom do documento né você consegue ver a hierarquia do que é composto o documento e você consegue ir abrindo para ir vendo as partes e na medida que você vai navegando pelas partes ele vai destacando na tela que parte do documento você está vendo e você pode usar esse caretinho aqui para fazer o contrário você clica num cara desse e ele aponta para você que lugar do código que está o cara todo mundo conhecia isso o cara vai ficar brincando em casa de noite hoje né tem várias coisas para vocês fazerem hoje à noite só que eu estou achando que todo mundo vai querer ver um daqueles canais streaming de tv e esquecer que o mundo existe né então eu acabei de clicar aqui olha e na verdade se você clicar aqui é que aqui eu estou vendo a parte interna mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa parte interna mas eu não sei se vocês conseguem ver aí conseguem né eu injetei aqui na página um dc6 slider eu só peguei o dc6 slider e injetei na página certo aí vocês andré tem uma rede de censes aqui quer dizer que não faz só isso você injetou tem coisa dentro dele não tem daqui a pouco eu vou mostrar o que que é então vamos entender o que aconteceu isso é lindo eu só coloquei isso aqui então é como se eu estivesse usando um html que eu criei um pedaço de html que eu desenvolvi e aquela parte que eu falei para vocês que são as propriedades externas customizáveis que todos os componentes tem os web componentes também tem isso e isso não fui eu que inventei é o padrão do w3c você faz isso configurando os atributos então aquilo que a gente viu agora a pouco em java que são as properties nos web components vão ser os atributos tá então por exemplo eu posso ter um botão que eu boto um label boto um tópico isso vocês já viram porque vocês meio que já brincaram lá no primeiro dia né bom tem uma parte que não está aqui hein eu não sei onde está essa parte mas deixa eu ver se tem essa ilustração aqui não está aqui eu tinha colocado isso em algum lugar mas deixa eu ver se eu acho isso para mostrar para vocês mesmo sendo on the fly aqui deixa eu ver se está nesse web platform inside aqui está aqui é isso que eu queria mostrar existe uma ideia que é o seguinte quando você faz um component tá existe uma parte do componente que ela é é é porque esse aqui está no formato antigo eu queria cadastrar para o formato novo mas existe uma parte do componente que é como se fosse o DCC slider que é o que você vê no documento está certo e o documento ele tem o mesmo conceito de encapsulamento e administração que a gente estudou até agora só que usando uma outra tecnologia que a gente chama de shadow o shadow é uma parte escondida que fica do componente da implementação que você não deu que tem lá dentro então você vai usar uma coisa muito semelhante com a ideia de factory né que é o seguinte na hora que você escreve DCC slider tá eu tô dando um rótulo lá né eu tô dando meu tag já escrevi já escrevi não em html mas eu não estou dizendo como aquilo foi implementado tá certo o padrão dos web components ele tem uma seção que funciona como se fosse uma factory que você diz na página web é o seguinte eu estou registrando esse componente de software associado a essa tag então o que vai acontecer existe um factory embutido que toda vez que eu escrever a tag ele vai lá instancia o componente de javascript tá certo e associa aquele ponto da página tá mas tudo isso é muito abstrato o cara que faz ele não vê isso na prática tá certo ele vai ver só o dcc slider mas no fundo existe uma parte que está escondida se eu abrir aqui eu vou aumentar aqui tá se eu abrir aqui vocês estão vendo que tem um shadow root aqui então existe uma parte interna aqui na verdade que essa parte interna está lá na minha implementação é o meu componente que implementou que faz isso né mas que não está visível para quem está usando o componente isso fica invisível tá então isso permite inclusive que se eu quisesse eu trocasse a implementação e ficasse de uma forma transparente tá então acompanhando então é a forma como os componentes se comunicam até onde eu sei ou até onde eu conheço é meio que cada não tem um padrão tá certo então aquele padrão que vocês viram de mensagens que eu desenvolvi que eu mostrei para vocês ele foi um padrão que eu desenvolvi para o meu padrão de componentes de conteúdo digital tá certo mas na prática na prática é não 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 tem um padrão específico para comunicação entre os componentes tá mas vamos vamos lembrar né eu quero dar uma relembrada como é que era a brincadeira só para vocês verem a gente viu isso lá no começo né então deixa eu só relembrar para vocês né para a gente relembrar como é que era por exemplo tinha esse componente chamado lively talk que era um componente que falava né aí eu queria ligar um dcc button a um dcc lively talk aí eu usava um padrão publish subscribe lembram disso então eu falava assim olha o dcc button ele pode ser configurado para lançar uma mensagem do jeito que você quiser então por exemplo eu posso lançar uma mensagem chamada action speech né e eu posso dizer que o dcc lively talk ele assina essa mensagem action speech tá certo então toda vez que eu clicar no botão ele vai postar uma mensagem action speech que vai ser consumido por esse dcc lively talk tá certo e aí eu vou fazer os dois funcionarem tudo bem bom então a brincadeira funcionava assim na verdade você consegue pegar até aqui no tutorial né o tutorial mostra isso cadê aí eu vou dar um back aqui o tutorial não sei se vocês lembram ele tem uma parte que já é dinâmica né que você consegue ver dinamicamente as coisas então tem o dcc slider aqui tem o slider com mínimo e máximo e aqui tem olha então eu tenho o dcc button que tem o label talk que é esse aqui action speech é o topic e a mensagem e aqui eu tenho esse live talk que dá um subscribe no action speech tá na hora que eu clico em talk ele faz um grow tá certo bom agora eu vou desafiar vocês pra última coisa que vocês vão fazer e aí vocês vão entregando e eu sei que todo mundo tá querendo ir pra casa então o último exercício que a gente vai corrigir na próxima aula tá certo esse exercício que vocês acabaram de fazer certo que liga componentes certo eu quero que vocês imaginem que vocês tem eu vou desenhar aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar o caractere nesse aqui eu acho que não aumenta né deixa eu aumentar esse aqui eu consigo aumentar imagina que eu tenho um DCC certo table csv o que que o table csv faz eu vou dizer eu vou dizer uma tabela qualquer pra ele csv e ele carrega essa tabela pra memória tá certo ok então esse vai ser um componente aqui tá aí vai ter um segundo que vai ser dcc dcc projection tá o que que o dcc projection faz ele pode receber uma tabela tá certo e vai gerar uma tabela com um conjunto de colunas filtradas é uma projeção tá certo e tem um outro que vai ser dcc chart o dcc chart ele recebe uma tabela e mostra o chart eu tirei daqui o selection só tem três certo bom eu quero que vocês imaginem que atributos vocês dariam pra esses caras e como vocês fariam o sistema de geração de mensagem e assinatura pra que esse primeiro gere uma tabela o segundo assine pega essa tabela aí tem que ter atributo pra projetar o terceiro e gera uma mensagem o terceiro assine recebe essa tabela e mostre no gráfico todo mundo entendeu é a mesma coisa que vocês fizeram só que com o sistema de assinatura qual vai ser o tópico que ele vai gerar vocês decidem o tópico que vocês vão gerar lembrando que pra fazer essa projeção aqui tá um exemplo que vocês podem usar como base vocês usam o subscribe peraí pra fazer essa projeção vocês usam esse subscribe aqui tá tá vendo esse subscribe aqui ó cadê subscribe vocês podem usar o subscribe tá podem fazer livremente aí se vocês acharem e na próxima aula a gente vai comentar isso aí quem for terminando eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte eu quero eu quero que vocês tirem uma foto dessa última solução que vocês fizeram pra vocês devarem com vocês porque vocês vão me entregar no final da aula tarefa tá mas na próxima aula não sei se eu vou lembrar de trazer e vai ficar uma logística complicada ficar devolvendo pra cada um então eu queria que vocês fotografem essa última solução e me entreguem a última solução mas basta fotografar a última porque essa última eu vou corrigir na próxima aula tá certo beleza gente gente